Acho que eu vou começar o vídeo assim agora. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sim, digam olá, mais nova tatuada do pedaço. Pra quem me acompanha lá no Instagram, se tu não me segue, mulher, tu perdeu, tu perdeu em saber em primeira mão que eu tinha feito tatu e todos os detalhes e muitas coisas também. Então me acompanha por lá, jessicamelooficial é o meu Instagram, vou esperar você ir lá, vai lá agora. Vai lá no Instagram, abre o Instagram, jessicamelooficial, bota pra seguir, ativa a notificação, muito bem. Pronto, tá me seguindo. Agora você não perde mais nada. Pois bem, vamos falar sobre as minhas tatuas, por que que eu fui me tatuar, gente. Nunca falei sobre isso pra vocês, né, nunca contei isso pra vocês, mas quem me acompanha lá no Instagram viu, mostrando no meu Pinterest, as pastas que eu tenho, na verdade, a pasta que eu tenho só sobre tatuagem, tem muita tatuagem. Eu sempre tive vontade de fazer, sempre, sempre tive mesmo. Porém, eu não tenho vontade de fazer aquelas muito grandes e tal, coloridas. Eu gosto desse estilo de tatuagem, sabe? Mais clean, menorzinha, essa coisa meio minimalista, sabe? É o tipo de tatuagem que eu curto no momento, né, porque vai saber depois. Então não é uma coisa que foi de uma hora pra outra, tipo, ah, eu quero me tatuar. Não, há muito tempo eu realmente pesquiso e tenho várias fotos de tatuagens que eu tenho vontade de fazer. Tá passando aí na telinha o meu Pinterest pra vocês, então se vocês quiserem ver, eu salvo bastante coisa. Essa pasta também, ela é aberta, tem muitas pastas de inspirações, então eu vou deixar aberto pra vocês o meu Pinterest. Esse aí, Jessica Mello Oficial, me procura por lá. E por que exatamente agora eu decidi fazer a tatu? Eu conheci o Marquinho Tatu, pra quem conhece aqui de Pernambuco, ele trabalha em Piedade, ele tem o estúdio dele lá em Piedade. Vou deixar o endereço pra vocês aqui abaixo do vídeo, tá? Eu conheci o Marquinho e aí a gente resolveu fazer a tatu, resolvi fazer a tatu com ele. Ele é um cara sensacional, gente. Eu ri do início ao fim, vocês vão ver ao longo do vídeo. Eu gravei lá, minha mãe gravou pra vocês enquanto eu fazia a tatu. Foi muito tranquilo fazer a tatuagem, foi muito rápido. Vou falar mais sobre dor, essas coisas que vocês perguntaram. Mas assim, falando pra escolher o tatuador, gente, Marquinho é sensacional. Não é merchan, não é... é de verdade mesmo. Eu quero compartilhar isso com vocês porque ele é um cara muito massa. O estúdio dele é incrível, limpeza assim, completa. Então tem uma segurança imensa. Eu me senti 100% segura em fazer a tatuagem com ele. Me senti, tipo, muito, muito, muito tranquila mesmo. Sabia que ia dar tudo certo. Vi as tatus deles, então... Tatus dele. Então uma dica pra vocês, quando forem decidir fazer uma tatu, não vá, tipo, ô, deu a louca, vou no mais barato. Não. Vai no quem você confia. Olha o trabalho da pessoa, vê se deu tudo certo. Procura recomendações de quem já fez tatuagem com ele. Não vai de olhos vendados sem saber de nada, porque, gente, tatuagem é pro resto da vida. Pode acontecer uma merda e você não sabe o que fazer, né? E o significado das minhas tatuas pra vocês que eu escolhi, o coração. Eu queria fazer alguma coisa aqui em cima. Queria fazer, não sei, perto do osso aqui, sabe? Tipo, resiliência. Mas eu fiquei pensando que ia doer muito por causa do osso aqui, muito perto. Aí eu achei que era melhor uma menorzinha. E aí eu fui decidindo, fui olhando inspirações também. E aí optei pelo coração. E eu acho lindo, não tem uma coisa tipo assim, ah, é por causa disso. Não, é porque eu acho lindo e quis fazer o coração. E esse nome aqui no meu braço é Fé em inglês Feito. Eu tenho vontade ainda de fazer uma cruz também, não sei, na nuca, em algum lugar. Vou fazer uma cruz ainda, que eu também tenho muita vontade de fazer. Aquela bem minimalista, sabe? Mas eu tinha que escrever o nome Fé no meu braço, porque eu amo. É uma palavra que me rege, fé me rege. Então eu queria muito escrever e eu queria maior. Eu não queria muito pequenininha. Eu queria que aparecesse mesmo, sabe? Fazer pra não aparecer, eu... pra quê? Aí eu fiz grandinha. E eu escrevi mais ou menos como eu queria. Claro que a letra da pessoa é uma desgraceira. Minha mãe tirou onda comigo. Ele tirou onda comigo, tatuando. Todo mundo no estúdio tirou onda comigo. Mas a diferença é que a maioria que você vê na internet, ela é bem reta o nome. E eu não queria ela bem retona. Eu queria ondulada, que eu gosto desse efeito assim, meio onda do mar, sabe? E aí eu escrevi e ele melhorou, claro, muito, né? Porque... E aí eu escrevi e ele melhorou. E aí eu escrevi e ele melhorou, claro, muito, né? E aí Música Tá doendo já? Dói um pouquinho, mas... Bom Melhor que encravar a minha Eu sofri mais de encravar a minha Com certeza E muita gente perguntou Ai, já é do ombro doeu, do braço doeu Dói muito fazer tatuagem Tenho medo de fazer, porque eu acho que vai doer muito Então, sendo bem sincera pra vocês Doeu? Doeu? Muito pouco Juro pra vocês, eu fiz microblending Na sobrancelha, né? Fazer aquela técnica pra fazer fio a fio Da sobrancelha, e eu senti muito mais dor Do que pra fazer a tatuagem Porque demora muito, a tatuagem foi muito, muito rápida Gente, eu juro, menos de 10 minutos Ele fez esse nome E a única coisa que incomoda mais, principalmente pra pessoas Assim como eu, magrinhas, a gente não tem Muita carne, né? Então a maioria das regiões que tem osso é onde vai incomodar mais Então essa perninha aqui do fé Que foi o mais perto aqui do osso, ó Incomodou mais um pouquinho, mas tipo, não é uma coisa De, ai meu Deus, socorro, sai daqui Quero sair correndo da cadeira Não, é muito tranquilo É muito rápido também Porque ela é muito fininha O traço dele é muito fininho E eu queria fininho mesmo Então não doeu tanto não Aqui a do ombro também me perguntaram Se doeu muito Doeu menos E eu fiz até peri pra ele fazer mais grossinha Ela é mais grossa o traço do que a do fé Porque sim, outra coisa também, gente A tatuagem tá super aqui Bem grossa Eu fiz anteontem Hoje é o quê? Sábado eu fiz quinta-feira A tatu Então elas tão doendo Um pouquinho Então bem inchadinha Doendo assim Fica o musculozinho Fica doendo Sabe a pele Rasgo aí, né minha gente? Então fica um pouquinho dolorido Mas tipo, não é coisa de você tomar analgésico Porque tá doendo Não Porque essa aqui é muito levinha, tá? E aí eu tô passando uma pomadinha também Pra cicatrizar Então ele tá bem alto Não tá o resultado final Mesmo que vai ficar a tatuagem, não E eu quero saber Cadê o time de tatuadas aqui Que me acompanha Deixem aqui nos comentários Quem é tatuado Tatuagem é ótima E outra coisa boa pra vocês Que eu consegui Com marquinha um tatu Quem é daqui do Recife Ou tiver viajando Passar por aqui Consegue também, tá? Descontaço pra vocês Mas o desconto é super especial Então na hora que você for lá Fazer o seu orçamento Não precisa ser na hora Que você for fazer mesmo o tatu Vai fazer um orçamento com ele Precisa ser meu seguidor E avisa pra ele Seu seguidor de Jéssica, tá? Vamos ver aquele desconto E aí você faz o orçamento com ele Ele vai te dizer Ó, vou te dar tanto por cento de desconto Dependendo da tatuagem que você for fazer, tá? Show em aberto e saindo Melhor ainda, né? E aí você vai nele Diz que é meu seguidor Não esquece, tá? Coloca pra seguir ele também Claro Faz a sua tatu com super descontaço E poste nas redes sociais E marca o cara, tá? Divulga aí Porque, gente A tatu dele é show Vocês vão amar É sério mesmo E é isso Agora eu vou me aguentar Pra não sair me tatuando inteira Porque todo mundo falou pra mim Olha, amiga É um caminho sem volta Quem sabe virão mais por aí Clica no joinha aqui embaixo pra mim Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Não esquece de clicar no gostei Porque o YouTube não tá entregando Pra todo mundo os vídeos Então clica no gostei Porque se você não clicar Ali vai entender que você Não quer mais ver aquele conteúdo Então clica no gostei Pra você receber sempre Os vídeos que eu postar aqui no canal Tá bom? Me acompanha lá no Instagram Jessica Mello Oficial E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau